Fala, Tanquinho e Tanquinha! Espero que esteja tudo bem com você. Guilherme está falando aqui e, recentemente, eu passei uma semana viajando, estive na cidade de Bordeaux, na França. A gente compartilhou um pouquinho disso no nosso Instagram, arroba Sr. Tanquinho. Segue a gente lá, se você ainda não seguir. A gente manda várias coisinhas nos stories, oportunidades de interagir, fazer enquetes, enfim. Mas o que eu queria dizer é que eu voltei pra cá, pra cidade do Porto, no sábado. Então, eu peguei um voo, a 1 da tarde em Bordeaux, cheguei a 1h40, aqui no Porto, por causa da diferença de fuso, peguei o metro, ou metrô, vim pra casa, e aí, eu tinha que ir na academia. Por que eu tinha que ir na academia? Porque a minha academia funciona num esquema assim, o plano que eu faço. Você paga um valor por mês, vamos supor, R$50,00, e aí, você recebe de volta R$7,50,00 pra cada semana em que você vai, pelo menos uma vez. Então, num mês que tem em média 4 semanas, você tá pagando R$50,00, mas recebendo de volta R$30,00. Você ganha esse dinheiro pra gastar num supermercado aqui. É assim o esquema que eu faço. E eu sei que pra mim é muito positivo, porque eu já tenho o hábito de ir na academia todas as semanas, quando eu tô na minha rotina, no meu dia a dia. Porém, nesse caso, eu tinha viajado pra Bordeaux no sábado anterior, não tinha podido ir nenhuma vez naquela semana. Não pude ir no domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, porque eu estava justamente em outro país, onde eu não tinha acesso a essa academia. Aí, o que eu fiz chegando aqui no Porto, chegando aqui na minha casa? Eu troquei de roupa e fui direto treinar, porque eu queria aproveitar, tanto pra voltar a botar o corpo em movimento, retomar esse hábito tão positivo pra saúde, que é poder treinar, que eu tinha ficado uma semana sem ir, quanto pra ganhar de volta aí meus R$7,50,00. Então, é muito interessante pensar que esse tipo de programa é uma maneira que todo mundo, quando vai se inscrever nessa academia, eles pensam, vou fazer isso porque eu vou pagar na prática apenas R$20,00 por mês. Porém, o que acontece, e eu acredito que os donos da academia saibam disso, tenham verificado isso após algum tempo dessa promoção, é que a maioria das pessoas acaba não colhendo de volta todo esse benefício, pagando na prática uma mensalidade mais alta do que os R$20,00, que seria o correto se elas fossem sempre. Então, esse sistema deveria servir como um incentivo para as pessoas irem, e pra mim mesmo funcionou, né? No sábado eu até gostaria de treinar, mas eu acho que esse incentivo financeiro ajudou a tomar essa decisão ainda mais facilmente. Porém, pra maioria das pessoas não funciona assim. Elas deixam de ir e estão deixando literalmente o dinheiro na mesa, além da saúde, que é muito mais valiosa do que o dinheiro em si. Mas o que eu queria mencionar é justamente que, primeiro, a importância de a gente formar bons hábitos, né? De a gente poder fazer as coisas sem ter que sofrer, e aí bons incentivos podem ajudar você, como esse incentivo financeiro da academia, mas eles nunca vão ser o maior motivador. Não é que alguém está precisando ganhar uns trocados a mais e isso vai fazer a pessoa mudar o estilo de vida dela. A gente tem um motivador muito mais forte do que esse na nossa vida, que é a gente viver mais, que é a gente ser saudável, que é a gente ter mais força, que é a gente ficar esteticamente bonito, a gente viver melhor, se sentir bem, dormir melhor, e todos os benefícios que o exercício e a alimentação saudável tem, e ainda assim a gente não faz. Então não é R$7, R$8 que vai fazer alguém fazer isso, certo? Então, o primeiro é justamente você entender o seu porquê, a sua motivação, e o que faz você realmente ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. E, no caso, você precisa desse porquê para criar o hábito no lugar, colocar ele no lugar, colocar na prática, e depois segui-lo fica muito mais fácil. Mas não dá para esse incentivo ser uns trocados só, ou não dá também para você ficar dependendo de motivação sempre. É muito importante usar a motivação para criar o hábito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, depois de treinar, eu ainda fui ao mercado, comprei comida, porque eu não estava em casa, não tinha comida guardada, fui comprar comida, cozinhar e depois apenas comer. E aí eu queria mencionar justamente desse ponto, que um outro hábito saudável é a prática de jejum intermitente. E quando você está acostumado, quando você faz jejum do jeito certo, e se alimenta das coisas certas quando você não está em jejum, você consegue treinar jejum tranquilamente. Então eu já estava ali há 18 horas de jejum quando eu fui treinar na academia, eu acredito, é por volta disso. E treinei, fiz um ótimo treino, voltei para casa, ainda fui ao mercado, comprei comida, cozinhei, tomei um banho. E aí eu comi. Então eu devo ter chegado a mais de 20 horas em jejum. E sem nenhum problema, sem sentir mal, sem passar mal, sem ter hipoglicemia, sem ter dor de cabeça, sem sofrer, sem ficar fraco, sem ficar sem energia. Quer dizer, além dessas 18 horas de jejum, eu teve um treino no meio e deu tudo certo, estava tudo bem. Por quê? Porque eu aprendi a fazer o jejum do jeito certo. E é sobre formação de hábitos de jejum que eu quero te dar um recado hoje, que eu quero te dar um recado agora. Acontece que se você tem interesse em criar esse hábito saudável, de poder praticar o jejum intermitente da maneira certa, sem sofrimento, sem dor de cabeça, sem hipoglicemia, sem enjoo, sem passar mal, e ainda conseguir emagrecer, aumentar seu hormônio do crescimento, aumentar sua sensibilidade à insulina, e até fazer jejum do jeito correto, que acelera o metabolismo, então eu queria te convidar para participar do nosso treinamento de jejum. Nosso treinamento de jejum, nesse exato momento, está com valor promocional, a gente colocou várias aulas bônus lá dentro para ajudar você com assuntos complementares ao jejum, que incluem, inclusive, jejum e treino, jejum e corrida, a gente fala também sobre alimentação, que também é importante, o que você come quando não está de jejum, então a gente colocou vários conteúdos lá dentro, que é para ajudar você a conseguir implementar essa mudança na sua vida de maneira mais fácil possível, porque a gente sabe que o incentivo não vai ser R$7,00, R$8,00, e nem vai ser você ficar motivado todos os dias e ter que sofrer, ter que se matar para fazer jejum o tempo todo, não é assim que funciona se é para dar certo no longo prazo, você precisa das informações corretas e do método correto para conseguir ter resultados. E é isso que eu quero te convidar para ver hoje, no caso do treinamento de jejum. Vou deixar o link aqui embaixo, já temos mais de 269 alunos, todos satisfeitos com o nosso treinamento, e eu acredito que você pode se beneficiar bastante, tá bem? Então clica lá, leia os assuntos do treinamento, vai ter coisas lá sobre jejum que você nunca ouviu falar, eu tenho certeza, e se você nunca fez jejum e quer começar, esse treinamento vai te ajudar, se você já faz jejum e quer aumentar a duração, ou quer tirar algumas dúvidas, vai te ajudar também, mesmo se você já faz jejum e quer entender melhor como que você pode pensar o jejum, ver outros protocolos, ver outra maneira de pensar, também acho que vai ser benéfico para você, tá bom? O curso também tem uma garantia de 7 dias, então você pode chegar lá, ver as aulas, e achar, nossa, isso não serviu para nada, já sabia de tudo, aí você pode pedir seu dinheiro de volta também, tá certo? A nossa ideia aqui é amplificar os bons conhecimentos sobre jejum e espalhar eles para mais pessoas, e não necessariamente, como eu falei, ganhar um punhado de reais a qualquer custo, a nossa satisfação dos clientes é a nossa maior prioridade, tá bom? Então clica no link aqui embaixo, conheça esse treinamento e comece a poder fazer jejum, poder treinar, poder treinar em jejum, poder ficar horas e horas sem comer, sem passar mal, se sentindo bem, e colher benefícios de saúde, ainda hoje você só precisa de um plano bem feito, e é isso que a gente vai te ensinar, tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho.